Olá, meu terceiro ano do Colégio Curso Aplicação, tudo bem com vocês? Vamos continuar então o nosso assunto da nossa última videoaula? Pois bem, nós estávamos falando sobre os artistas múltiplos. Então, são aqueles artistas que têm várias habilidades. Quem que nós falamos na última aula, na última videoaula, melhor dizendo, que criou a Mona Lisa? Muito bem, Leonardo da Vinci. Vamos estudar um pouquinho mais sobre essa multiplicidade de Leonardo da Vinci? Pois bem, aqui eu coloquei apenas quatro das inúmeras obras inventadas por ele. Certo? Então, nessa primeira imagem aqui, nós estamos vendo um tanque de guerra. Sim, lá na época do Renascimento, século XV, ele inventou o primeiro tanque de guerra inspirado no casco da tartaruga. Vocês já viram uma tartaruga? Quando ela se sente ameaçada, ela se encolhe toda para dentro do casco? Exatamente. Ele começou a observar e falou assim, vou fazer um tanque de guerra. Se você observar bem aqui por dentro, olha, todas as engrenagens para esse tanque poder se deslocar, para que essas janelinhas aqui, olha, que vocês estão vendo, conseguissem abrir o canhão, ser colocado ali para fora da janelinha, disparar a bola de canhão, voltar para dentro dessa carcaça feita de madeira. Ele fez vários inventos, várias engenhocas, vamos colocar assim, várias obras utilizadas na guerra. Como aqui embaixo, esse arpão, esse instrumento onde você lança a flecha a uma velocidade muito mais rápida, mais veloz, mais distante, essa flecha vai atingir uma distância muito maior do que aquela do arco e flecha normal. Para poder desenvolver esse tanque de guerra, ele precisou desenvolver uma engenharia de engrenagens para que esse tanque de guerra pudesse se deslocar. Então, ele vai criando essas engenhocas, essas engrenagens, que elas vão funcionando tão perfeitamente que esse objeto, no caso aqui o tanque de guerra, ele pode ir na direção que ele bem entendesse. Aqui embaixo, um invento que todo mundo gosta de andar, que é a bicicleta, e que foi um dos primeiros experimentos de Leonardo da Vinci. Duas rodas que a partir... Aqui, olha, duas rodas, né? Que a partir dessa engrenagem aqui, desse combinado de engrenagens, elas pudessem se deslocar com a força das suas pedaladas. Outra coisa que, para desenhar o corpo humano tão perfeito igual nós vimos a Mona Lisa, ele estudava o funcionamento, como era o nosso corpo. Então, ele faz igual os estudantes de medicina fazem hoje. Para poder entender como o corpo humano funciona, os estudantes, eles abrem o cadáver para poder ver onde é que está a musculatura, os nossos ossos, como uma coisa ligada à outra. Então, ele também fazia esses estudos e era muito comum para os artistas dessa época, como não tinha YouTube para poder filmar o que estava se fazendo, né? Eles tinham seus diários e era nesses diários que eles escreviam todos os seus experimentos. O que dava certo, o que dava errado, como eles chegaram àquela ideia para poder dar certo, o que aconteceu que a ideia deu errado. Mais obras de Da Vinci. Então, aqui, olha, você vê um estudo das asas do pássaro, como o pássaro faz esse movimento aqui para poder voar e a relação com o corpo humano. Por quê? É claro que a gente sabe que nenhum ser humano tem asas, mas esse estudo fez parte de um experimento que ele fez na época, que era a máquina de voar. Essa máquina de voar lembra um pouco o nosso paraquedas hoje, tá? Não é claro que na época de Da Vinci, eles ainda não tinham conhecimento para poder fazer essa máquina de voar, voar, né? A gente está falando de século XVI, certo, galerinha? Mas, ele já, ele era um homem tão à frente do seu tempo porque ele já estava pensando em como fazer uma máquina de voar. Aqui, nós estamos vendo uma arquitetura feita por Da Vinci. Esse prédio aqui, esse local, essa morada de alguém. Ele também fazia os desenhos das praças, né? Ele tomava conta da urbanização da cidade. Ele fazia projetos urbanos para as cidades que o contratavam. Gente, bem que podia chamar ele para fazer um aqui para Taquara, né? Isso é legal. Outra coisa que ele também estudou foram os sólidos geométricos. Então, aqui nós estamos vendo algumas figuras geométricas em que ele desenvolveu o conhecimento, como elas podiam ser estruturadas, como elas podiam ser desenhadas, como elas eram de fato. Lembra que eu falei para vocês dos diários desses artistas? Então, aqui nós temos um exemplar do diário de Da Vinci. Então, ele não apenas escrevia, mas ele fazia também os seus esquemas. O seu caderno, por exemplo, é um registro dos seus estudos. Certo? E uma outra coisa que Leonardo Da Vinci também estudava na época dele eram os idiomas, as línguas, que já não existiam mais. Então, aqui, olha, é um dos exemplos desses idiomas que ele estudava. O cara era fera, não era não? Então, no nosso exercício hoje, eu vou fazer um desafio para vocês. Tá? Suponhamos que você é um inventor. Então, se você fosse esse inventor, o que você inventaria? Qual seria a utilidade do seu invento para a humanidade? Então, você vai imaginar esse objeto, vai imaginar esse seu invento, vai fazer um desenho sobre ele no seu caderno de arte e lembrando algumas coisinhas que nós já conversamos já tem um tempinho. Você vai explorar bem a sua folha de caderno, então, não quero ver aquele desenho pequenininho, quero um desenho grande. faça um trabalho colorido, caprichado e o principal num trabalho de artes. Use a sua criatividade. Tá bom? Qualquer dúvida, já sabe. Chama lá no Clasep ou no chat do Teams. Tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri